O Mostra o Seu Talento de hoje é com a cantora Aline Costa, dona de um repertório eclético, quem a ouve compara sua voz com a cantora Paula Fernandes. Veja na matéria de Elcio Woodson. Boa noite galera, o TV Rio Mostra o Seu Talento de hoje é com Aline Costa, é isso mesmo. Boa noite Aline, tudo bom? Boa noite, tudo bem. Aline, você já é cantora profissional, como é que é? Não, ainda não, por enquanto só em casa e com os amigos. Ah, bacana. Aline, quando começou a música na sua vida? Eu comecei a tocar violão aos 9 anos, porque meu irmão tocava na igreja, ele foi me ensinando, eu gostava de ver ele tocando. Qual é o nome do irmão? Anderson. Anderson, sim, e aí? Aí eu comecei a tocar quando eu tinha 13 anos, minha mãe me deu um violão de presente, aí só fui evoluindo. Bacana, e qual tipo de música que você mais gosta? Eu gosto de tocar música boa. Música boa. Gosto de tudo quanto é estilo de música, sertanejo, pop rock, rock nacional. Tem uma letra, um instrumental bacana, você gosta? Isso, exatamente. O que você vai levar pra gente aí, logo de começo? Vamos tocar Jota Quest. Leva aí pra gente, vamos lá. Um pouco de Jota Quest com Aline Costa. Em dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Em medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Oh, show de bola aí. Já começou a dolar com pop rock. As pessoas falam muito, já viu você cantando, tocando violão, que é muito raro uma mulher hoje tocar violão e cantar bem. Assim, me lembra muito com Paula Fernandes. É sua influência maior, Paula Fernandes? Eu gosto muito das músicas de Paula Fernandes, o estilo dela é sertanejo mais romântico, que eu gosto muito. E as pessoas falam um pouco de mim, comparando eu com Paula Fernandes, acho que porque eu gosto de tocar as músicas dela. Sim. E qual música que não pode faltar na rodinha de amigos, quando faz aquele churrasco em família, o pessoal ou Aline toca aquela música? O pessoal gosta muito de Pássaro de Fogo. Pássaro de Fogo? Pode cantar pra gente? Isso, posso. Vai lá. Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Eu sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés As asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Você entregar pra mim Aí Já tem gente chorando ali Dentro do estúdio aqui Muito bacana E aí Você toca de barzinho Você não toca Você toca de festa Já tá fazendo sua carreira com música Ou não? Como é que é? Ainda não tive essa oportunidade Gostaria muito Então Para as pessoas que estão nos assistindo aqui agora Quiser contratar o show da Aline Você vê que é uma música bacana É música de barzinho mesmo De casal Como é que faz? Qual é o seu contato? Pode procurar no Facebook Aline Costa Ou telefone 3898184362 98184362 É isso aí Aline Muito obrigado por ter vindo aqui Obrigada você Coração, sucesso Paz, saúde Feliz ano novo também Obrigada pra você também Muita voz pra você E sucesso Espero que Nas próximas vezes Você possa vir de novo aqui No TV Rio Mostra o Talento E possa Gravar um CD A gente vai fazer um lançamento aqui Vai ser um maior prazer Receber você aqui Quer mandar um alô? Mandar um alô pra minha família Francieli Pediu pra eu mandar um beijo Francieli quem é? A irmã Cassu A irmã Cassu Isso E um beijo pro meu irmão Emerson Que tá aqui de férias Pô bacana então Pra finalizar Vamos tocar a saideira aí, né? Bora Vou mandar a Paula Fernandes Música nova dela Vai lá Quem é o nome da música? Quem é? Aline Costa Que ligação É um beijo pra minha mãe Tá vendo aí? Isso que é filha Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impôs E perdendo em incertezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois Foi corroendo o feito traço Na madeira fez fumaça Destruindo o feito fogo no capim E disse adeus E disse adeus E nunca mais olhou pra trás Evaporou com seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver aquilo tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus Que você me prometeu Que você me prometeu O doce daqueles beijos que eram meus Que você me prometeu O doce daqueles beijos que eram meus